Podemos emitir a nossa opinião, uma vez que esses diplomas são escutados apenas na especialidade e nunca na generalidade. Os factos positivos é mesmo a realização dos debates. Em várias legislaturas não se realizavam os debates, embora eles estarem plasmados no regimento da Assembleia Nacional. E de um tempo, a esta parte, nós propomos que os debates eram importantes e deviam ser realizados. E hoje, de uma ou de outra forma, temos estado a realizar esses debates, com uma ou outra dificuldade. O nosso nível tem sido frutífero, mas ainda podemos questionar os resultados que os cidadãos deviam esperar desses debates. Ou seja, a eficácia dos debates. E isso...